O Presidente da República, João Lourenço, em visita de trabalho de dois dias à Zâmbia, apontou na quarta-feira em Lusaka os setores da agricultura, agropecuário, indústria transformadora, transportes, turismo, recursos minerais e petróleos, como de eleição na cooperação econômica entre os dois países. Ao falar para uma plateia de empresários e homens de negócios dos dois países, o estadista angolano disse que é necessário que os dois países transformem o potencial que têm em riqueza real. É fundamental o que vivemos nas infraestruturas, com especial destaque para as rodoviárias e ferroviárias, que vão funcionar como os grandes pilares sobre os quais o posarão dos projetos estruturantes e outros das nossas economias. João Lourenço reputou de bastante importante o papel que os empresários jogam, particularmente no contexto atual das economias dos países. A bola tem um vasto potencial econômico de recursos, na base dos quais os senhores empresários com a criatividade que se desconhece, vão certamente conceder projetos que concordam para a transformação deste potencial em riqueza real, com todos os benefícios que daí decorrem, quer para as empresas em si mesmas, quer para as nossas nações e os serviços pobres. No primeiro dos dois dias de visita que o Presidente da República efetua à Zâmbia, para além desta atividade, chefiou a delegação angolana as conversações com a parte zambiana, liderada pelo seu homólogo, Edgar Lungo. João Lourenço manteve igualmente encontro em privado com Edgar Lungo. O chefe de Estado angolano homenageou também os três ex-presidentes da Zâmbia já falecidos, Frederic Shiluba, Levi Mona Wasa e Michael Shilofia Sata, cujos restos mortais se encontram depositados no cemitério presidencial.